E hoje, Dona Mari Verdan, olha só quem tá aqui do nosso lado. Pois é, Israel, quem diria, né? Olha só, viu? Pessoal que tá em casa, que ainda não conhece, esse daqui eu vou apresentar pra vocês. É o Cidinho, ele é morador lá do Santa Luzia, é isso mesmo? Isso mesmo. Morador do Santa Luzia, é isso. Geralmente, você que liga a TV, tá acompanhando a gente pela live, tem umas imagens, assim, de um prato com uma pimentinha, sabe? Aqui, ó. Essa pessoa que manda, aqui, ó. Olha aqui, ó, nosso diretor colocou. Oi, gente, meu senhor. Ele sempre manda... Vocês querem matar, quem vocês estão querendo matar? Quem? Esse foi o de ontem, lembro muito bem. Mas, Cidinho, seja bem-vindo ao TVC agora. Obrigado, prazer em conhecer vocês dois, tá? Prazer é todo nosso. A audiência lá em casa é total de vocês. Quem tá lá assistindo agora? Tá minha esposa e meu nome. É a Silene Pavani e o Gabriel Pavani. Silene, Gabriel, beijo pra vocês, obrigada pela audiência, viu? Muito bem. Olha, Cidinho, presentão pra você, viu? Obrigada. Oi? Já pedala? Não, eu não pedalo, não. Mas eu tenho um sobrinho meu que pedala e... Olha aí, ó, presentão. Que bacana. Como é o nome do sobrinho? É, Sérgio Felipe. É? É. Sérgio, olha, fez a boa, hein? Ganhar o presente de Natal, olha. Com um presentão. Zero bala. E acende a luz, ó. Olha aí, ó. Com isso aí. Deixa eu desligar aqui, ó. Senão vai acabar a tria. Cidinho, já tinha ganho algum prêmio? Rapaz, nem no Paroímpio eu nunca ganhei. É? Posso tirar o Paroímpio qualquer um pra fazer. Mas sempre tá participando? Sempre tô participando. Agora minha esposa já ganhou muitas vezes. É? O que ela ganhou? Essas coisas. Ela já ganhou sapato, já ganhou roupa. Silene do céu. Por que você não veio aqui também, Silene? Ô, Silene, passa um pouco da sorte aí pro esposo. É bom que ele tá aí, que pelo menos hoje não vai ter foto de graça em pé. Ah, é? Vai ter foto de prato de comida? Eu não sei não se minha esposa não vai mandar, hein? Será? Ô, Silene. O que é que ela é? Não, pera aí. Ô, Silene. Judia, não. Deixa eu falar aí perto. Judia, não, Silene. Você quer matar a gente do coração? Matar a gente de fome? Que mano, o que é, menino? Não, não falei nada. Ó, acho engraçado. Sabe quem mais reclama de fome aqui dentro? Quem? Ó, a pessoa que o dia inteiro lá chega ali, tá com fome. Tô com fome. Toda hora, gente. É porque vocês não estão aqui nos bastidores, mas toda hora falam, gente, eu tô com fome. Tenho fome. Parece que eu acabei de comer e eu tô com fome de novo. Meu Deus do céu. Cidinho, o que você pode falar pro pessoal de casa pra participar e certeza que um dia chega a hora de ganhar? É acreditar, né? Onde, por exemplo, eu mandei o link, aí eu tive que desligar a televisão porque eu tinha um compromisso, né, pra fazer. E aí é aquela história, né, você tem que ser mais um pra participar. Uma hora você ganha, né? Eu, por exemplo, nunca ganhei nada aqui, ó. Tá aí, um capacete. Tá à prova aí, né? Abriu a porteira, meu amigo. Abriu a porteira. Agora aquela bicicleta ali. Abriu a porteira. Agora o que vai vir de prêmio na sua vida, você vai ver. Você ouviu o que ele falou? Vi. Ele tá de olho ali. Ele já tá de olho ali na nossa baixa. Já comprou nas lojas participantes? Não. Tem sorveteria. Olha, Cidinho, você tem até amanhã. Não, mas aí eu vou dar uma bicicleta pro meu filho de presente. Eu acho que eu vou lá dar uma pesquisada no preço. Se tiver mais em conta, a gente vai entrar no sorteio. Inclusive, a moça da Gambarata acaba de chegar e vai ter sorteio amanhã. Pois é. E olha, você comprando lá na Gambarata, você pode concorrer um Playstation 4, viu? Já fala aqui da promoção. Com certeza. E já pede pra fazer o QR Code também, pra você concorrer. Concorrer a bike. O dono lá, o pai dele é vizinho meu, eu conheço muito bem. Olha, estamos aqui entre amigos, então. Cidade pequena. Cidinho, obrigado por sempre nos acompanhar. Obrigado por sempre estar nos prestigiando, participando. É brincadeira, pode mandar foto, parte de comida. Quem que faz a comida lá? Ah, eu gosto de, às vezes, fazer uma graça pra mulher, fazer uma jantinha, né? Olha! Parabéns. Esse aí também estudou na escola. Comecei fazendo macarrão e aprendi no ano. Arrasou. 33 anos só. De casado? É. Olha, 33, eu tô na casa dos 10 ainda. Mais um, seu Ricardo, que estudou na escola de como tratar bem a mulher Israel Espíndola S.A. Voltamos, né? Ah, verdade. Voltamos aqui. Ô, Cidinho, obrigada, prazer em conhecer você. Um abraço pra sua família. Olha, obrigado a todos vocês, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que esse programa, cada vez mais, venha ter mais audiência. Amém! Amém! Muito obrigada! Tá bom? Feliz Natal, se não se vê mais. Você também, tá? Boas festas. Feliz Natal, feliz ano novo. Vou dar uma passeada, dar uma arejada na cabeça, porque... É? Merece, né? Merece, né? Curios de pessoas é... Cabe mais um? Que eu vou contigo. Tom, partiu. Não, você fica. É. Tchau.